Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Flip Garas E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês tenham um beijão bem, eu tô bem também, não sei mais nem falar, depois de tanto tempo sem gravar vídeo Galera, já chega deixando o like nesse vídeo pra ajudar aí na divulgação do canal e no engajamento E aí galera, o que foi que houve com o Jetta? Tava uma galera perguntando, é, tá de golfe agora, cadê o Jetta? Tá na oficina? Não galera, o carro tá normal, depois do dia que trocou o que tinha que fazer pra trocar, o carro tá de boa Então, o carro tá normal, eu só tô trabalhando demais e tô sem tempo pra fazer vídeo Deixa eu gravar um pouquinho mais alto, tô sem tempo pra fazer vídeo, só isso Trabalho de manhã até de noite, de noite não dá pra gravar, final de semana eu viajo E aí, acabou Então, basicamente é por conta disso A gente tá com uma câmera nova também, espero que vocês estejam gostando aí da qualidade da imagem Eu acho que, eu acabei esquecendo de colocar em 60fps, acho que tá gravando em 30, só pelo jeito que eu tô vendo aqui Então, tá nem perto da qualidade máxima Eu vou gravar em 4K, 60fps pra ver como é que fica Mas, é isso cara, é só informar mesmo, o carro tá bem, a gente tá bem, tamo vivo É só porque realmente tá trabalhando demais e a galera, ah Felipe, posta vídeo, posta vídeo dia a dia, galera, é difícil Então, mas tá tudo bem, o carro tá bem, o carro tá ótimo, aliás, carro muito bom Desparado, melhor carro que eu já tive Também o que gasta mais, sem dúvida Ontem mesmo, tava até falando pra, aqui eu mandei o print pra ela O cara acorda de manhã, pagar o que? 5 mil reais de coisa do carro 2 mil e pouco da parcela, né, que a gente inventou de botar uma parcela alta Que era pra ver se acabava de pagar logo, né E 2 mil e pouco de parcela de IPVA, que são 3 mil Ou 3 mil, são 3 parcelas de 2 mil Acho que é 189, o negocinho Então, é 2, não, 2.291, se não me engano É, 2.291 Então, IPVA é alto, parcela é alta, manutenção é alta Combustível consome muito Então, quem não assistiu o vídeo aí do quanto custa manter Assiste aí, galera, que o negócio é pesado Você só se mete, se tiver as mães e saber o que tá fazendo Porque senão o negócio vai deixar ele encostado na garagem Porque, na melhor das hipóteses, não acontece nada, não quebra nada E você tem aquele custo Mas se quebrar também, o custo é lá, ó Lá em cima É, outra coisa Vou postar o vídeo aí depois Vou postar uns shorts aí pra vocês Vai vir em seguida desse vídeo A gente deu top speed Inclusive, foi 15 minutos aqui atrás A gente deu top speed Dando que eu tava... Eu vinha de boa, véi Aí apareceu 1,30 1,30 daqueles últimos que saiu Aí, cutucando atrás, né Vou passar Aí eu aproveitei que tinha um canto assim que era bom E pisei Aí deu pra dar um top speed lá Então deu 2,65, que vocês vão ver aí No próximo vídeo aí do shorts Ficou ligado aí no shorts Por isso que é interessante vocês... Tipo, esse já tá no alto aqui Não, tipo, tá no automático Então, por isso que é interessante vocês Deixar o sininho de notificação já ativado Porque tudo que eu postar aí, vocês têm acesso logo Então eu passei do i30, né Só pra... Menor chance pro i30 Mas aproveitei e dei top speed E cara, como é seguro dar top speed nesse carro? Tá dizendo aqui Parece que a 265 nesse aqui É muito mais seguro que a 205 no Corolla Primeiro porque o Corolla ficava aquele... Explodir, explodir, não explode Então dá a percepção de... Parece que tá acabando o final do carro já E outra questão é a suspensão, né A suspensão lá é muito mais macia, né É bom por um lado, mas é ruim por outro Quando começa a ficar em velocidades muito altas Balança um pouco, né Então, não que o carro seja ruim De forma alguma, o carro é ótimo Mas não é feito pra ficar rodando em altas velocidades Já esse aqui se comporta muito bem Deixa eu botar no alto Acho que vai ligar o farol Não ligou ainda não Eu tirei o pé e deixei, né Não vou frear logo pra não fadigar os freios, né E aí foi 240, 220, 200 a 200 Podia soltar o volante assim Que parece que tava de boa, parado Então assim, é um carro muito seguro Muito estável, principalmente Nossa senhora Depois eu vou ver se eu posto um vídeo aí De um amigo meu, aquele lá do Golf Que vocês viram o vídeo Eu vinha fazendo a rotatória Aí eu realmente abusei, assim Limite do limite Aí ele saiu Ao invés de sair de frente Ele saiu e foi de traseiro Eu tive que acertar Girando o volante ao contrário Pra trazer de volta Ele saiu e foi de traseiro Não foi nem de frente O que eu achei engraçado Talvez seja por conta dos pneus Que já tá bem ruins Inclusive eu comprei Comprei quatro agora Tô esperando chegar Outra coisa Esse carro aqui não come pneu, não Ele, ele É, ave maria Primeiro Muito Será que ficar querendo exagerar Nas curvas Então Com muito pneu Essa história de Exagerar nas curvas E principalmente É arrancada Ele não tem chão Então Canta pneu mesmo E cantando pneu Gasta pneu Não tem o que fazer Então Dá pra postar um shot É, eu vou postar um shot Depois Não pegou bem direitinho Não, mas dá pra ver Até o amigo meu Dá um grito Ele viu o carro de lá Dá uma cantada de pneu Velho O carro Eu vi o carro de lá Daqui no retrovisor Foi legal É isso galera Só pra falar Assim da notícia Nunca mais eu tinha aparecido Mas eu vou voltar Eu tenho alguns carros Aí pra gravar Eu consegui arranjar Golf T5 Que nem vocês viram Tem Corolla Daqueles que eu já gravei No canal aqui 1.8 GLI Automático Corolla GLI 2015 Manual Que eu acho que vai ser legal Eu vou colocar Golf Golf TSI Versus Corolla GLI Automático Com certeza o Golf Vai ganhar Aí eu vou botar Contra o manual Pra ver Eu dirijo no manual Pra ver se a gente consegue Acompanhar o Golf Eu acho que vai dar Uma briga boa O manual 1.8 manual Quanto o Golf Não sei Tô achando que vai Aí caso não dê A gente também Achei um Temos um Jetta TSI 211 Só que aí o Golf Tá O Jetta tá mexido Aí eu quero ver Se eu convenço o dono lá Pra gente botar Contra esse aqui A gente sabe que O TSI 2.0 211 Verso esse aqui Esse aqui ganha Só que lá parece Que tá com um pickback Então Ó Tá planando Planando não né Tá tendo água aí Então Eu acho que vai dar Uma boa Vai ser assim Eu vi ele arrancando Um cara O carro é rápido Eu acho que não dá Pra esse aqui Quanto do pickback Ele deve tá com seus 250 Sei lá 260 cavalos E tem filtro esportivo Segundo o cara E tem downpipe Diz ele que tem Só Stage 2 Stage 2 não né Pickback Ou só um stage 1 mais Eu não vejo Quando trazer realmente Mas tem muito vídeo bom Tem uma Commander também Que eu posso gravar Tem alguns casos Então assim Vou ver aí O que é que eu vou fazer Vai ser legal também Se botar Por exemplo Commander vs O Golf 50 por hora Então assim Tem conteúdo pra fazer Tá faltando é tempo Mas eu tô voltando aí Mas é isso cara Foi só pra dar uma adenda aí Então próximos vídeos Vamos ver os shorts aí Do top speed do carro Vai ter outros vídeos aí Vou fazer um Reviewzão do Golf Também Da top speed no Golf TSI Se o câmbio não explodir O câmbio lá Foi trocado E tá bom Tá bonzinho o câmbio Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, comenta Se inscreve no canal Até a próxima aí Fui